Bom dia! Hoje eu vou trazer para vocês como dar banho a seco no teu gatinho ou no teu cachorro que tem pouco pelo. Aqui está uma escovinha. A Sarah está assustada aqui porque ela está grávida. Aí ela tem medo de banho. Aí ela já sabe como tomar banhozinha e ela fica meio assustada. Aí você vai pegar a escovinha e vai passar em todo o pelo do gato até sair o pelo morto. Aí você passou em todo o pelo do gato. Aí isso aqui é uma vasilhinha com bicarbonato de sódio. Você vai passar em todo o pelinho dela. Aí é bom você botar uma blusinha de manga para o gatinho não te arranhar. Às vezes faz movimento, acaba arranhando, barulhinho. Quem é a Sarah? A Sarah pulou o gatinho aqui. Eu esqueci a porta aberta. Ela acabou engravidando. Ai Sarah pulou o gatinho. Oi 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 Sarah pulou o gatinho. Aí passou em todo o pelinho. Aí você vai tirar com a toalha, ó. Até sair tudo. No rostinho dela você não passa não. Vai passar em todo o corpo, no rabinho, dentro da barriguinha. Ai, meu gatinho. Ai, meu gatinho. Ai, meu gatinho. Ai, meu gatinho. Você pega um lenço umedecido seco e passa no rostinho. Passa no olhinho. Ai, meu gatinho. ele vai ficar limpinho ela ontem já fiz isso nela, faço duas vezes na semana antes eu tinha que limpar a casa duas vezes no dia por causa do cheiro, pra não ficar com cheiro na casa aí agora a casa fica cheirosinha a gatinha não fica com aquela nhaca de gato você que tem alergia a cheiro de gato, você já não fica mais aí você não fica com a preocupação de levar no pet shop aí você mesmo dá um banho ela sepa com bicarbonato de sódio e ela fica limpinha, cheirosinha não fica com medo de tomar banho com água ela ficava muito assustada era um sacrifício, eu busquei conhecimento aí consegui essa dica então faça aí com seu gatinho ou com seu cachorro que tem pouco pelo eu nunca fiz em cachorro que tem muito pelo não mas de repente pode dar certo assim numa emergência de estar chovendo você não querer molhar seu cachorrinho pra não pegar pneumonia seu gatinho aí você faz e você vai ver assim como é bom aí você vai tirando todo o pelinho morto com a toalhinha aí tua casa fica cheirosinha não fica mais em arca ninguém reclama ninguém fica espirrando à toa então aí é minha dica pra vocês muito obrigada essa é a Sara a minha gatinha e aí e aí